Passa, Tchunga! Se ele é bonito, mas não deixa tu dançar Larga o Tchunga Volta pra banda e bota a fila pra andar Brinca se alguém quer brincar Se ele quer ir embora, então deixa ele passar Passa, Tchunga! Volta pra banda e bota a fila pra andar Brinca se alguém quer brincar Eu não sou daqui, sou de Macapá Que levo assim sem frescura A cura eu trago no bolso e não dou pra qualquer Não sou modelo e nem pretendo ser Tenho desejo como todo ser Mas não vou ficar amorfinada, feito paca Frente à iminente casa Cada passo é uma varada, olha lá De pavula de mundo já tá cheio De saco de pancada eu já não sou recheio Então deixa pra lá Se ele é bonito, mas não deixa tu dançar Larga o Tchunga Volta pra banda e bota a fila pra andar Brinca se alguém quer brincar Se ele quer ir embora, então deixa esse Tchunga passar Passa, Tchunga! Volta pra banda e bota a fila pra andar Brinca se alguém quer brincar Eu não sou daqui, sou de Macapá E levo assim sem frescura A cura eu trago no bolso e não dou pra qualquer Não sou modelo e nem pretendo ser Tenho desejo como todo ser Mas não vou ficar amorfinada, feito paca Frente à iminente casa Cada passo é uma varada, olha lá De pavula de mundo já tá cheio De saco de pancada eu já não sou recheio Então deixa pra lá A IPC Mas não vou ficar amorfinada, feito paca Frente à iminente casa Cada passo é uma varada, olha lá De pavula de mundo já tá cheio De saco de pancada eu já não sou recheio Então deixa pra lá Larga o Tchunga Passa, Tchunga Larga o Tchunga Passa, Tchunga Briga se alguém quer brincar Ai Obrigado Obrigado gente, obrigado De coração Valeu Obrigado Obrigado A busca de pancada eu já não disse O Tchunga Ok, vamos às vezes